Beleza, gurizada? Meu nome é Rafael, ando com o Fusca FLT022, o famoso Fubá na Top 10 Área 051 e tamo aí, buscando posições. Vamos contar um pouquinho da história do carro, como foi construído, minha vida na arrancada e como tudo começou, essa paixão e essa vontade de ter um Fusca com um certo potencial para andar forte. Essa paixão, né? Por carro turbo, especificamente Fusca, começou na minha vida desde a adolescência, meu pai tinha um Fusca e tal e eu sempre gostei daquele Fusquinha 1300 e com o tempo fui conseguindo, adquirindo e comprando carros e tal e um belo dia cheguei no Tarumã e um grande amigo de infância estava lá correndo com o seu Fusca Turbo, né? O Vanderson e troquei uma ideia com ele à noite e dali em diante virou essa cachaça louca aí por Fusca com motor a ar, né? Que é o importante para mim, é um Fusca motor a ar e dali em diante se tornou nisso que vocês estão vendo aí atrás. Esse Fusquinho amarelo aí e o nosso antigo amiguinho ali, o Metal, em breve vai voltar às pistas. Bom, aí entre diversas conversas com esse meu amigo Vanderson, apareceu que ele teve a informação que tinha um Fusca que era recordista brasileiro, né? Que era do Sandro Bruno, depois passou pelo Rodrigo Coyne e estava em via mão ali para a venda, Alvorada melhor. E ele me conseguiu o contato desse cara e foi onde eu fiz a compra do primeiro carro. Compra essa que não durou muito tempo, né? Mais precisamente, eu acho que umas 5 horas, 6 horas, porque eu fiz a compra do carro de tarde, 2, 3 horas da tarde. Nós fomos lá em Alvorada, buscamos o carro, né? Onde estava, nessa oficina. E à noite fomos para o Racha Tarumã, passamos a tarde mexendo nele, em setup e tal, o Vanderson, né? Que é, entende? Eu não entendo bosta nenhuma. Mas o Vanderson ficou mexendo na FuelTech ali, acertando. E à noite fomos para o Racha Tarumã e dei lá uma, duas, três passadas. Ele também deu duas, três passadas, já eram quase meia-noite. E aí eu fui dar uma última passada com o carro para guardar e ir embora, né? Feliz da vida. E por uma fatalidade, quebrou a ponta de eixo do carro já no fim da reta, infelizmente. E esse carro capotou por diversas vezes e tive que jogar ele na lata do lixo, infelizmente. Bom, depois desse acidente, fiquei um tempo me recuperando, porque tive algumas sequelas, né? Costelas quebradas, um coágulo na cabeça e tal. Mas com a intenção de voltar, né? Tanto que duas semanas depois, que eu já estava mais recuperado, aí saí em busca de uma carroceria nova e tal. E dali em diante fui fazendo, construindo um novo carro, né? Carroceria e motor. Isso levou quase um ano e meio até esse novo carro, que é este metal aqui, né? Até ele ficar pronto. E depois que ficou pronto, andamos por diversas vezes no Racha Tarumã. Participamos das provas da antiga Outlaw 250. Tivemos bons resultados nas três provas que nós participamos, né? Em virtude de ser um carro todo montado, metal, né? É um carro que tem 900 quilos, 900 e poucos quilos comigo dentro. Ele não é tão competitivo assim. É um carro excelente, mas não era tão competitivo. Ele tinha um motor que atingia ali seus 800 cavalos na roda. Motor a arco. Ele é similar a um motor original, só que, claro, com as peças tudo importada. Bloco importado, pistão, biela, vrebrequim, flanjado. Ele tinha, obviamente, uma preparação bem diferenciada para atingir toda essa cavalaria. Era um motor fornecido inteiramente pela Sport System, o Sandro Bruno, né? Meu grande amigo, que fazia todo o motor desse carro. Então, o peso-potência dele não era algo tão bom assim para o nosso Racha Tarumã, né? Onde ali tu não precisa até de tanta potência, mas tu precisa de um carro leve para ele poder se diferenciar dos demais. Foi onde a gente fez esse novo carro, né? Que é o Fubá, Força Livre 022. Que ele tem um motor a ar, um bloco billet, né? Totalmente confeccionado pelo Pat Fuzzer. Também um grande amigo nosso. Esse motor gera até 1.200 cavalos, né? Facilmente. E tem uma carroceria de 600 quilos, né? É a receita ideal para a gente andar nesses nossos rachas aí. Peso super leve, muita potência, pneu gigante. E agora a gente vem num processo de desenvolvimento do carro. Tentando domar, botar toda essa cavalaria para o chão e virar os tempos. A gente vem já há uns... Terminou, conseguiu terminar ele faz uns 4 meses, né? Mas vem num processo de desenvolvimento. O Fernando Bitsks, que é o Tanner, preparador, né? Que faz toda a parte eletrônica e me ajuda muito com o chão do carro. No último, a participação no Racha, nós já fizemos um tempo de 60 pés e 100 metros. Muito bom. Mesmo com o carro empinando e tudo mais. Empinou de primeira, empinou de segunda. Mas viramos um tempo bem legal, né? Nos 200 metros. Por uma primeira passada do carro, que foi 6,8. Mas com um parcial de 100 metros para virar nos 6 baixos, né? Pro carro, né? É virar nos 6 segundos no Racha ali. É um carro que foi feito para andar somente em pistas de 200 metros. Com exceção nas provas de Santa Cruz, que nós vamos andar lá com ele. Onde ele vai andar nos 300 metros. Bom, qual o melhor tempo que a gente espera para o carro? Tem uma mecânica de um carro, né? Que era o do Pet Fuzzer. Ela é bem semelhante. E o carro dele, numa pista tratada, chegou a andar nos 4 segundos, nos 200 metros, né? Mas nós não almejamos tanto, né? Como a configuração de chassi e tudo é diferente. É um carro totalmente que se enquadra dentro dos padrões originais, né? Com túnel, assoalho, tudo no lugar ali, entre eixos originais. A gente não vai atingir, não vai conseguir atingir um objetivo desses. Mas a ideia é que a gente consiga, numa pista tratada, virar na casa dos 5 e 5, 5 e 6, constante. Eventualmente, num dia bom, conseguir beliscar um 5 e 4, né? Esse é um sonho. Mas, para a nossa realidade ali de racha Tarumã, eu espero virar nos 6 baixo, dias bons virar nos 5 e 8, 5 e 9. Esse é o nosso objetivo para a racha Tarumã. Velocidade final é irrelevante para nós, assim, né? Num primeiro momento, mas acredito que vai cruzar ali pela nossa última participação, pela nossa última racha, acelerando 150 metros, já passou a 180. Acredito que vai passar uns 210, 215 km por hora nos 200 metros. Bom, gurizada, a gente vem aí, então, nessa nossa escalada dentro do Top 10, área 051, né? Graças a Deus, no primeiro evento que nós fomos participar, teve algumas mudanças de regra, onde saiu alguns carros, então a gente acabou ganhando algumas posições meio que de graça, digamos assim, né? Mas, na pista mesmo, é o que a gente quer provar, que o carro é bom, vai virar os tempos e vai ser um carro constante, sem quebras e sem nada, né? E estamos aí, o nosso Top 10 é um evento que vem, a cada dia, crescendo mais, já tem uma visualização nacional, né? Muita gente de outros estados nos questionam como é que funciona, como é que é, dá para andar, não dá para andar, vai acontecer desafios com outras áreas, né? E isso tudo é uma coisa que, para o futuro, a gente, com a administração do evento, né? Está pensando, sim, em evoluir para isso, né? Em fazer desafios, em desafiar outras equipes, e é isso aí, né? A ideia é crescer cada vez mais, botar os nossos carros do time da King Performance na ponta, né? A ideia é ter os dois carros na ponta, e estamos aí, trabalhando para chegar nesse nosso objetivo. Bom, para te participar do Top 10, é bem simples, né? Não tem regras de limitação para carro, só não pode ser gaiola, obviamente, nem um dragster, né? Mas fora isso, tudo é livre, tudo é liberado, pneu, motor, carroceria, pode ser toda de fibra, tanto que em breve a gente vai ter um ProMode, um Camaro com mais de 2.500 cavalos na lista, né? Vamos ver se vai conseguir tracionar, botar toda essa potência para o chão, mas vai andar, não existe nenhuma limitação, né? E também não existe limitação da localização, a única coisa que a gente exige, a direção exige, é comprometimento. O pessoal tem que ter o comprometimento de, em todas as datas dos eventos, estar ali presente, com o seu carro bem preparado, para não ter surpresas e a gente poder fazer um espetáculo para a gurizada do Tarumã. Tchau.